o salve salve galerinha beleza estamos aqui agora para finalizar aqui contra o babi já tô aqui em seguida já né finalizei o vídeo daquele e já estamos aqui em seguida no outro então vamos lá e atrás do babi de agora né sim droide aí chega aí os robô pirata dizer adeus aqui pra eles que está uma habilidade palmar assim não sabe não tá no jogo tem que tomar já passar logo já passou já falou um pouco de experiência mais um pouco de né que seria importantíssimo né a nossa missão primária vermelho eu tenho que pegar cristais azul que é a missão secundária que eu deixei aberto ali aberto ainda por enquanto aqui agora parece que ainda não saiu né babi de e como chisa forma as... marido シパ 3 d e 4 a 4 a 7 vio more なぜここ ma抜け面が揃いも揃って麻油 coいつからは 関税帯のせる以上のつみませんトランクさん 奴まで廃下にしていたとは誤算でした 月ですが Mas ainda o魔人ブー é de volta e... Sim, sim. Depois de ter um pouco de volta de volta... Mas devem ter de volta de volta... Você não pode fazer isso. E aí, e aí, eu... Né, Dabra, eles... É assim, mas... ブー é de volta de volta de volta e eu... Ahahahah, isso é bom! Você é de volta de volta de volta... Entendi. Entendi O Bo Pana Descar Bo 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 Ae, tirou a roupinha e se transformou. Esse é o Trunks. Isso é pela terra. Vamos lá, Kaioshin. Mostra-se a sua habilidade. Ae, garoto. Eu também mostro a minha. Toma. Nós dois. Vamos spamar a habilidade. Vamos fortalecer, né? Eita. Toma, pega isso daqui. Mano, ele esquivou. Mano, a Buraya é forte, mano. Toma. Tomei isso daqui direto. Tomei isso daqui direto. Ui, ui, calma. Ele tá no vermelho, o Daburá. Mano, olha o tanto de habilidade que ele tem, velho. O Daburá querendo me prender aqui no loop. Não, ah, prendeu no loop, velho. Bora de novo. Vamos lá. Toma. Toma. Eu estou mais agressivo agora. Muito boa força. Acho que tá funcionando aqui. Mano, falta só um pouquinho pra quebrar a defesa. Eu posso pegar minha defesa. Eu estou desesperada, e eu estou aqui, e, e fiz uma caixinha. Ainda. Quebrou? É isso que eu queria. Por que eu não queria répondre? Parar de bater nele. Toma isso aqui. Preciso do universo, tipo. Futuro do universo. Eu tenho que fazer isso aí com um ataque bonito, né? Eu fui pra cima sem parar, cara. Tá, nível 59. Trunks-san, 剣を離して, 石になってしまいます! Na, なんと! Z-Swordが! Ah, 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 ah! 海洋神どもと一緒に死ぬがいい! Yaった, yaった! これで魔人ブーが復活だ! 復活はさせない! この命に変えても! D-Dobla! D-Dobla! Ah! Caio神様! Echemai! Aなただけは死んではなりません! Ah! Ah! Uuuh! Eu vouorder pra alcoholic... Você é... O último ponto do mundo do software... Você é o único jednak do mundo. Você tem a peric Deep det ruthless. O mesmo... Primeiro. É o único que você tem! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.